Eu sou a promessa de um tempo bom Sou quem vai mostrar pra que serve um dom Dom da voz, do olhar da crua sedução Para atrair a sua atenção Bato na porta insistente sem pressa Meu tempo me sobra e o seu lhe interessa Sinta o calor no aperto da minha mão Ouça com calma essa minha proposição Veja que boa notícia que tenho pra lhe dar Paralisa com a tristeza sem fim Basta deixar que eu penetre Se possua o seu coração Confie em mim Eu sou a promessa E aí 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 Posto nas costas pra você carregar Quando achar que desapareci Antes que conte até 666 Estarei aqui Estarei aqui